Quarto vídeo da série dedicada a combinações do Mestre Internacional Sérgio Rocha. Neste vídeo vamos ver uma partida que Sérgio jogou no Campeonato Nacional de 2018 contra David Martins. Aqui Sérgio estava com 2.379 pontos dela, enquanto David estava com um pouco mais, 2.402. Estamos a olhar para o tabuleiro, depois de decorridos, 44 lances, Sérgio está de brancas. Vê-se que as brancas aqui estão muito bem, têm este cavalo fortíssimo aqui em E5, um verdadeiro polvo, com os seus tentáculos. E, ok, então aqui David Martins joga G6 para tentar esgorraçar a torre branca do seu posto. E o Sérgio Rocha aqui tem uma vantagem basicamente decisiva, mas só existe um lance em que o que ele conserva essa vantagem. Se vocês quiserem pausar o vídeo e tentar descobrir qual é a única jogada das brancas que mantém vantagem decisiva, façam-no agora. Já pensaram no assunto? Ok, então, se vocês encontraram que a bala para G4, muito bem, é isto. E as brancas têm a partida ganha. Aqui, o lance mais persistente para as negras seria levar o seu bispo a D7. No entanto, não foi isso que David Martins jogou. Ele aceitou a torre. E agora, como é que as brancas recuperam esta torre? Muito simples. Dama por F5, cheque. É um ataque duplo. Ataca o rei e ataca a torre em C8 que está no ar. Aqui, David Martins continua a partida com a torre para G6, tapando o cheque. Seguiu-se Dama por C8. A seguir, tivemos o bispo para D7. E eu torno a perguntar-vos. Brancas jogam e ganham. Como é que as brancas devem prosseguir a partida? Ok. Então, se vocês encontraram cavalo para F6, cheque. Parabéns. Muito bem. Foi isto que Sérgio jogou. Portanto, o cavalo lança um ataque duplo sobre o rei e sobre o bispo em D7. E ao mesmo tempo, abre a coluna para a torre em G2. Aqui, se a Dama capturar o cavalo, então as brancas capturam o bispo em D7 com cheque. E depois, a seguir, trocam tudo e têm o final completamente de ganho. Na partida, David Martins tomou o cavalo com a torre e o voo mate em G8. Ok. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais explicações sobre combinações do Mestre Internacional de Sérgio Rocha. Até à próxima.